E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma coisa aqui na área de manhã chegando para trazer mais vídeos de localizações diárias no GTA Online, beleza? Já vamos aqui com as localizações dos traficantes E aqui galera, chegando aqui já aqui nesse local, você vai encontrar a primeira localização do traficante Ele tá logo atrás aqui deste bar aqui que eu chamo que é o bar dos motoqueiros, né? O bar do... do motoclube Só você chegar aqui atrás, você vai passar aqui por trás e ele vai estar localizado aqui atrás, beleza? Só você ver seu carro e falar com ele Esse aqui é o primeiro traficante onde você vai estar vendendo aí seus produtos para ele, belezinha? Tá aqui ele A localização precisa dele no mapa, tá bem aqui como eu disse Aqui em Norte Chumache, tá? Só você vir aqui atrás desse bar que tem aqui E você vai estar encontrando ele aqui, belezinha? Então já deixa aquele likezão, esse vídeo tá te ajudando, beleza? E já vamos indo aí então para a segunda localização A segunda localização, moçada, vai estar aqui já Perto aqui desses... Aqui ó, tem uma piscina ali atrás, né? Você vai vir aqui, tem uma loja de roupa aqui E lá na frente vai ter um hotel, tá? Você viu que já apareceu ali no mapa para mim Só você chegar aqui ó Você vai virar aqui nesse hotel aqui, tá? Vou fazer a entrada aqui pela frente para ficar mais fácil para vocês localizar certinho, tá? É tipo um hotel, um hotel, uma coisa assim Aí você vai vir aqui atrás, tá? Vou disparar aqui o carro aqui no estacionamento Para ficar belezinha, olha lá Aquele motel Tem a placa do motel ali Você vai vir aqui ó E aqui vai estar localizado aí O segundo traficante para hoje, beleza? Lembrando que essas localizações dos traficantes mudam todos os dias, tá? Então todos os dias eu trago o vídeo aqui No mapa você vai estar verificando aqui ó Em Harmony, tá? Aqui atrás desse hotel aqui Não é entradinha do hotel ou atrás Dependendo do lado que você vier, beleza? Essa é a segunda localização aí do evento dos traficantes Para a data de hoje, dia 14, beleza? Já o terceiro traficante, galera Você vai ter que vir aqui Ele já está mais aqui no meio da cidade Passando aqui pelo distrito policial, né? Que é essa polícia aqui, essa delegacia Você vai fazer a volta Ele vai estar nessa praça aqui Logo na frente, tá? Só você vir por aqui Deixa eu fazer a volta aqui O caso que eu passo Vamos voltar aqui ó Ele vai estar aqui ó Tá? Nessa praça aqui Você pode chegar aqui Ele vai estar ali perto daqueles banheiros Tá? Você chegando aqui Você vai ver que tem aquele primeiro carinha ali Mas não é esse primeiro, tá? Vai ser um que vai estar aqui nessa lateral aqui ó É esse que está aqui ó Puxando o fumozinho Esse aqui é o terceiro traficante Para a data de hoje Aqui em Little Siu Little Siu, né? Little Siu Pequena Coreia, digamos assim, né? Aqui nessa praça Você vai estar encontrando ele bem aqui Beleza? Então tá fácil Essa localização Essa é a terceira localização E agora galera Vamos já para a localização também Da Ganvan A Ganvan na data de hoje Dia 14 de outubro Galera Lembrando que a Ganvan também muda todos os dias Às vezes você chega na localização Ela não está É só você trocar de sessão Que ela vai aparecer Se não você vai no vídeo anterior Beleza? Então a Ganvan de hoje Galera Ela está localizada aqui Na usina elétrica de Palm Taylor Tá? Aqui está a Ganvan E eu vou estar também Mostrando aqui para vocês As armas que estão disponíveis Para a data de hoje Até quinta-feira, né? As armas são essas aqui Que estão aparecendo aí na tela Para vocês Incluindo, mano Essa arma ali muito top, né? Que é o canhão Beleza? Então aqui você vai estar encontrando ela Vou estar abrindo aqui o mapa Para vocês Aqui, então Como eu disse A usina elétrica de Palm Taylor Só você chegar aqui nesse ponto Que você vai estar encontrando ela Beleza? O baú do naufrágio, galera Também, assim como As outras localizações A localização dele é diária Também troca todos os dias Tá? E você vai estar localizando ele Hoje aqui atrás, tá? Você chega aqui nessa primeira parte Aqui das lojinhas Você vai vir aqui nessas pedras Aqui atrás Só você chegar aqui, ó Já vou estar mostrando no mapa Galerinha, para vocês, tá? Ali está o baú Você já vai vir aqui, ó Atrás dessas pedras Só você chegar aqui E aqui, ó Você vai encontrar o barco E também o baú ali, tá? Lembrando que são sete baús Para você estar desbloqueando o traje Beleza? Você tem que pegar sete baús Aqui no mapa A localização, como eu disse Eu já estou aqui E, ó Atrás aqui Tem uma lojinha ali na frente Só você vir aqui atrás Dessa primeira parte aqui Você vai estar encontrando ela Beleza? Está fácil Coletou aí 25 mil dólares para a conta E se for o sete baú Que você pega Você desbloqueou o traje da fronteira Se não Você ganha 2 mil de RP Está muito fácil Essas localizações E agora, galera A localização nova Lembrando aí Que os OVNIs, né? Estão aparecendo também no mapa Hoje Ele vai estar aqui No Monte Schillage Onde você pode estar chegando aqui De helicóptero Ou de moto Você só tem que tomar certo cuidado Olha lá Ele lá em cima Ele está bem no meio ali Do Monte Schillage Então você pode subir de helicóptero Mas você tem que tomar muito cuidado E não chegar muito perto dele Porque senão ele pode desaparecer, tá? Olha só Aí ele já desapareceu Eu ia tentar chegar perto dele Mas ele desapareceu Deixa eu descer aqui, ó Um pouco, um pouco Eita, não cai não Cai não Aí, beleza Cai não Então como você pode ver, galera O horário ainda está dentro do horário Mas ele desapareceu Então você tem que tomar cuidado Porque senão você vai ter que esperar aí Quarenta e oito minutos novamente Tá? Para estar aparecendo ele Chegando aqui perto dele, mano Você tem que tirar uma foto dele, tá? E está enviando essa foto Quando você envia a foto Você ganha um dinheiro, tá? E no final do evento No final da semana Você coletando aí A quantidade certa de OVNIs Você vai estar ganhando aí Um prêmio Que é um boné Beleza? Então é isso, moçada Essas são as localizações aí Dos eventos Espero que vocês tenham curtido Se você chegou aqui De paraquedas Já convido você a se inscrever aí No canal Ativar as notificações Para você não perder Que eu estou trazendo As localizações todos os dias Beleza? Eu sou o Mapontes Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Valeu Fui Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus